Estão entre nós, eu costumo dizer, estão entre nós, mas não são um de nós. Bom gente, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí dos narcisistas, né? Eu tava devendo um vídeo pra vocês e eu finalmente criei coragem pra fazer. Eu tinha feito um com 40 minutos. Muito bem. Mas como funciona a cabeça de um narcisista? Essa é a questão. Eu tava ouvindo, comecei a ouvir um cara que ele é um psicopata, foi diagnosticado umas duas ou três vezes aí. Ele é, ele diz, eu sou narcisista e eu sou psicopata. Sam Vaknin, quem estuda sobre o assunto, sabe que ele é tipo assim uma bíblia do narcisismo sobre o assunto. E o Sam Vaknin fala o seguinte, que o narcisista, assim que ele te olha, ele faz um snapshot. Então ele faz, o narcisista, ele faz uns snapshots. Ele te, é como uma máquina que faz assim, na cabeça dele, ele, assim, na hora que ele te olha, ele já fala, ela vai ser a mãe dos meus filhos, ela vai fazer isso, ela vai arrumar a casa pra mim. Ela vai ser minha playmate, playmate, né? Aquela, a figura sensual, não sei o que, mas depois você vai se tornar a mãe dele. Depois você vai se tornar a mãe dele, tá? Não tenha dúvida. Primeiro você vai ser o objeto sexual da cabeça dele. Ele já, ele tira um print de você da cabeça maluca dele, é, fantasiosa. Ele já tem, é o que ele pensa. Eu quero, é como se fosse um boneco, uma boneca que ele escolheu. Então a partir do momento que você não atende mais as necessidades daquilo que ele criou, tipo, ele olhou pra mim. Aquela ali vai ser perfeita, vai ser a barba, ela vai ter dois filhos, ela vai estar sempre vestida de barba dentro de casa me atender. Vai ser meu objeto sexual, vai cozinhar, vai lavar, vai me atender, vai me endeusar, porque tudo que o narcisista quer é atenção e endeusamento, né? Porque na cabeça deles eles são Deus, eles são Deus, na cabeça deles. Então ele manda, ele tem aquilo. Aí no dia, isso é princípio, né? Porque depois você vai virar a mãe dele, a gente já vai chegar nisso. Porque todo narcisista ele sente aquela falta da mamãe. É o Peter Pan. O narcisista é o Peter Pan. É uma criança que se recusa a crescer. Então é uma criança de não mais do que nove anos no corpo de adulto. Você pode ver que todo narcisista... Então ele se comporta, vocês podem ver que ele se comporta como uma criança. E uma criança cruel, uma criança egoísta, uma criança que... Eu não vou fazer, não faço. Se você não me der meu pirulito, eu vou te ferrar. Se você não me der o que eu quero, eu vou te humilhar. E eu vou me vingar de você. É uma criança cruel num corpo de adulto. Então você pensa, veja como é perigoso isso. Porque imagina uma criança presa num corpo de adulto. Me dá, me dá, me dá, me dá. Fazendo pirraça, você não dá. A pessoa é grande, geralmente, ou mais forte. Tá feio pra tragédia. Joga uma coisa em você, pode te esfaquear. Pode te matar, pode te empurrar no chão. Vocês acham que já não me empurraram no chão? Já me empurraram no chão. Entende? Aí você pode bater com a cabeça no lugar. É terrível. É como você lutar com uma... Então é como você lutar com uma criança grande, num corpo gigante. O adulto, vamos dizer assim. Então, gente, isso são palavras do Sam Vaknin, tá? Que ele é um narcisista e psicopata. Eu vou relembrar isso. Não sou eu que estou falando isso. Isso são palavras do próprio Sam Vaknin. E isso é seríssimo, tá? Eles não crescem. Eles não entendem. Eu não sei que tipo de trauma que sofreram. Ou foram super mimados. Super maltratados. Sempre extremos. Nunca no meio. Nada normal. Ou foram super mimados, ou foram super maltratados. E daí, não se libertam daquela criança ferida. Daquele sentimento de inexistência. E o que é o sentimento de inexistência para o narcisista? É o castigo do narcisista. É o sentimento de inexistência. Então, o sentimento de inexistência para o narcisista é o maior castigo do narcisista. Muita gente fica se perguntando, o que eu posso fazer para me vingar? O que eu posso... Nada. Cai fora. Dá gelo. Corta. Descobriu. Já tentou ali um ano. Tá até um ano que você tá tentando uma mudança. A pessoa tá... Olha, uma desculpa. Desculpa. Sem uma mudança. É simplesmente manipulação. Então, você já tentou ali um ano. Dois anos que seja. A pessoa não muda, ela não vai mudar. Entendeu? Então, o que fazer para castigar? Nada. Deixa aquela pessoa para lá. Porque o narcisista, ele não existe. Dentro dele é um buraco. O narcisista é um buraco negro. Ele... Palavras do Sam Vaknin. É um holograma. É como se fosse... Então, o narcisista não existe. Ele é um buraco negro. O nar... Não é você que precisa... Aí é que tá. Não é você que precisa do narcisista. É o narcisista que precisa de você. Tá entendendo? No momento que você dá o clique. Que você dá o pé na bunda. Que você sai fora. Contato zero. Corta tudo. Ele morre. Porque sem você, ele não é nada. Porque o narcisista... Palavras do Sam Vaknin. Como eu disse, é um holograma. Ele toma... Ele se movimenta, como eu tô me movimentando aqui. Ele sabe o que é triste. No momento triste, ele sabe que ele tem que chorar. Ele sabe o que é alegre. No momento alegre, ele sabe que ele tem que sorrir. Porque ele copia emoções. Porque ele ou ela, dentro deles, eles não sabem. Eles não têm inteligência emocional. São burros emocionalmente. Eles não sabem nada. Eles não existem. Sam Vaknin, ele diz que o... Então, o Sam Vaknin diz assim. Ele compara, ele fala. A cabeça de um narcisista não é a Disney. É um campo de concentração. Olha essas palavras. Eu fico arrepiada. Eu fico arrepiada. A cabeça não tem arrependimento. Não tem pensamentos próprios. E Sam Vaknin ainda fala que a cabeça de um narcisista, como se fosse o mundo do narcisista, é um castelo de horror. Um castelo de espelhos. Um castelo de espelhos. Imagina que você entra num castelo vazio, cheio de espelhos. Um espelho dentro de um outro espelho, dentro de um outro espelho, dentro de um outro espelho. E em cada espelho desse castelo, dessa metáfora que a gente está usando, que o Sam Vaknin usou, e eu acho perfeito, dentro de cada espelho é uma cópia. As pessoas que ele andou vendo, ele viu no ponto de ônibus, ele conviveu, ele viu na novela, ele vai copiando, ou ela. Vai copiando as pessoas. As emoções. Vai copiando. E copiando. É um espelho dentro de um espelho, dentro de um espelho. Quando você quebra todos esses espelhos, quando você sai da vida do narcisista, e você quebra, pá, acabou a vida do narcisista. Sem esse espelho, sem as cópias, ele não é nada. O narcisista nada mais é do que um robô. Vocês já viram aquele filme Inteligência Artificial? Se não viram, veja, que tem um menino, que parece um menino, mas por dentro ele é um robô. Ele tem as mesmas comidas, ele não pode comer, ele só pode tomar óleo. Ele parece um menino. É como eu aqui, ó. Uma menina, uma mulher, sei lá, um ser humano, mas por dentro é robô. O narcisista é assim. E você pode ver que os narcisistas não têm emoções. Você pode conversar e tentar explicar pra ele ou pra ela que você tá sofrendo. Explica o seu sofrimento, você explica, você manda carta, você explica. A reação é assim, ó. Eles ficam olhando pra você assim. Aí eles ficam te olhando como um cara de quê? De paisagem, porque eles não tão entendendo nada. Por quê? Porque eles não podem entender. Eles são... Vocês já viram algum robô? Algum robô? Algum computador? Ter compaixão? Ter sentimento? Entendeu seus sentimentos? Não. O narcisista é a mesma coisa. Ele não entende. Então, pra ele, se você tá sofrendo, ele consegue ver que você tá triste. E ele adora. Ele saboreia cada minuto. Cada gota da sua loucura que você berra, que você grida, você tá dando o suprimento pra ele. Ele consegue ver que você tá alegre. Ele consegue ver que você tá triste. Mas ele não entende. Ele mesmo, ele não sabe o que que é isso. Gente, que loucura. Então, pra mim, é um dos piores transtornos que tem, um dos mais perigosos. Se você tá dentro de uma relação onde você se sente se comunicando com um robô, que você se sente inexistente, por exemplo, também. É uma sensação muito comum quando você está com um narcisista. Você não aparece nas redes sociais dele ou dela. Você tá sempre escondido. Não te dá a mão. Não te assume. Você se sente inexistente. É como se você estivesse com um robô. Aí você lava, passa a cozinha. Se tiver criança, cuida das crianças. E ele não tá nem aí. Ou ela. Então, se você tá se sentindo assim, inexistente, porque eles fazem você se sentir como se você fosse um ar invisível. Exatamente como eles são por dentro. Porque tudo que o narcisista quer é te transformar no que ele é. O narcisista... Não foi você que escolheu o narcisista. O narcisista te escolheu. Porque tem alguma coisa em você que ele inveja. Porque também eles... Eles são invejosos. Ciumentos, invejosos, controladores e possessivos. Tá? E eles veem... Nunca veem você como uma pessoa, um ser humano. É como um objeto. Você pertence a mim. Você é um objeto meu. Você faz o que eu quero, quando eu quero. E na hora que eu quero. Então, eles querem te transformar no que eles são. E o que que eles são? Nada. Então, eles te reduzem a nada. Eles fazem você esquecer da sua existência. Se você gosta de usar, aplique, cabelo louro, lente ou o que for. Eles dizem, não, não, não pode. Não, não pode. Nem é bonito. Então, o que antes era bonito... Quando ele gostou de você, você usava lente, botinha, cabelo louro ou preto. Ou o que for. O que antes era bonito, que ele amou em você. Agora já não presta mais. Porque ele vai te moldar a imagem e semelhança dele. Do que ele é. Na cabeça dele, ele é Deus. É um supremo ser lindo e alado, perfeito que está neste mundo. E você tem que ser igual a ele. O narcisista, ele é como se fosse um culto religioso. Onde ele mesmo é o culto. Ele mesmo é a religião. E ele mesmo é Deus. E você tem que seguir. Como se fosse nesses cultos fundamentalistas, extremistas. Você tem que seguir aquele Deus. E você tem que sacrificar algo. E aí você tem que sacrificar algo pra ele. Porque na cabeça dele ou dela, eles são deuses. Ele é Deus. Ela é também Deus. Eles acreditam nisso. Então eles falam, você vai ter que sacrificar alguma coisa pra ficar comigo. Lembra de Abraão? Abraão, na Bíblia. Pra quem estuda a Bíblia, sabe que Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho. Então quando você está lidando com um narcisista, ele fala. Ele age dessa forma. Você tem que sacrificar alguma coisa por mim. O que você vai sacrificar? Você mesma. Você é o sacrifício. Pra ele. Eu sei, gente, que eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso. O assunto é muito sombrio. É muito pesado. Tá? Mas acho que já deu pra você entender um pouquinho que não existe jogo. Não existe. É essa. Ah, eu vou jogar e eu vou manipular. O manipulador não vai. Principalmente se você for uma empata. Você não vai. E não vai conseguir. Porque o nível de crueldade deles, eles não sentem remorso. Eles não sentem nada. E se você sente alguma coisa, pra que você vai entrar nesse jogo? Tem pessoas que terminam doente. Tem pessoas que terminam doente mesmo. Tem gente que tem AVC, tem câncer, tem tudo. Porque entrou num jogo com um narcisista. Não vale a pena jogar. O que você tem que fazer é planejar e fugir. Contato zero. E acabou. E saber que você ganhou. Então, pra terminar esse vídeo. Saiba. Se você saiu de uma relação tóxica. Você ganhou. Se você largou o seu abusador ou abusadora. Você ganhou. Se você... Forte. Se você largou o suficiente pra largar tudo e seguir tua vida, você ganhou. Dói? Dói. Dói porque eles descartam, eles humilham. Eu sei. Eu já passei por isso. Dói muito. É a dor de, sei lá, mil facadas. Mas, faça. Deixa. Deixa sangrar. Deixa sangrar que o veneno vai embora. No sangue, na urina. Deixa sair o veneno tóxico. Só não permaneça numa relação dessas. Se você quiser continuar vivo. É uma cópia perfeita do ser humano. Mas, por dentro, não. Por dentro, eles não têm nada. Apenas uma falsa empatia. Empatia fria, que eles chamam. É... É tudo fake. É tudo mentira. É tudo forçado. São atores. São atrizes. Não estão sentindo nada. Sai fora. Bom, se você gostou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado das informações. Porque não tem como gostar desse assunto, né? Mas, se você gostou das informações. Pra entender um pouco mais como funciona a cabeça dessas criaturas. E sair fora rapidinho. É... Se você gostou do vídeo, deixe, então, o seu like. É... Saiba de... Se você souber de alguém que tá dentro dessa situação. Compartilha. Porque você vai estar salvando vidas. Saiba disso. Compartilha. E... Grupos e tudo. Compartilha. E muito obrigada por assistir. Deixa também seu relato aqui pra gente. Porque o seu relato vai ajudar outras pessoas. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E muita proteção pra gente. Porque o narcisismo... Parece ser o mal do século. Juntamente com esse Covid e outros vírus. Tchau. 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 Tchau.